Seus problemas acabaram, técnica revolucionária pra tirar risco do vidro pra você fazer em casa, cara. Uma coisa que você tem em casa, mano. Massa de polir e esponja de aço, velho. Você vai usar isso aqui pra tirar risco do vidro. Se liga nesse vídeo aqui que você vai aprender uma técnica revolucionária. Vamos lá, galera. Rodei muito o YouTube. Rodei aí os caras falando sobre tirar risco do vidro e tal. Os caras falaram, mano, dá pra tirar risco do vidro com bom bril e massa de polir. Eu vi alguns vídeos, os caras mostrando, nossa, tirou risco. Fenomenal, nova técnica. Vamos testar, tá? Tamo com risco aqui no vidro. Olha aí o risco, o risco, o riscão aqui no vidro. Tá vendo? Tamo com risco. E a gente vai fazer exatamente o procedimento que os caboclo tem feito aí, tá? Vou pegar minha massa de polir aqui. Bom brilzão, beleza? Palha de aço, esponja de aço. Vou colocar a massinha aqui, ó. Coloquei a maceta. Aí, ó. Massa. E vamos fazer igual os caras fazem. Vamos ver se eu vou conseguir tirar esses riscos que estão aqui, tá? Tem riscos menores e tem riscos maiores. Vamos ver o que que dá. Vamos pegar aqui. E aí, vocês acham que vão tirar? Não vai tirar? Comenta aí o que que você acha que vai acontecer. Será que vai dar? Será que não vai dar? Cara, isso aqui é uma palha de aço, velho. Isso aqui é agressivo pra caramba. Isso aqui é uma massa de polir, abrasivo grandão. Será que vai dar? Comenta aí o que que você acha que vai acontecer. Será que eu vou nivelar esse vidro? Será que eu vou nivelar esse vidro? Lembrando, polimento é nivelamento, cara. Pra tirar o risco, tem que nivelar o vidro. Vamos ver aqui. Meu pano de microfibra sem bordas, da Detailer. Os caras toda hora ficam perguntando a marca. Qual que é a marca do pano? Qual que é a marca do pano? Tá aí, ó. Pano da Detailer. E aí? Saiu risco ou não saiu risco? Ó, posso te falar uma coisa boa. Mais riscos não fez, tá? Não fez mais riscos. Ó, os riscos que estavam aqui ainda estão, tá? Eu percebo que amenizou. Vamos jogar um álcool aqui pra ver se amenizou mesmo ou se é ilusão. Por quê? Porque a massa é oleosa, né, cara? E a gente sabe que oleosidade preenche risco. Meu álcool isopropílico. Voalá! Olha os riscos aí, ó. Saiu nada, cara. Não saiu nada. Os riscos estão aí. Do mesmo jeito. Vagnão, você já sabia que isso ia acontecer? Eu tinha certeza que isso ia acontecer. É cientificamente impossível você remover risco de vidro com palha de aço e massa de polir, tá? Isso aqui não é invenção da minha cabeça. Os caras fazem isso no YouTube. Você acha um monte de vídeo ensinando a fazer isso. É por isso que eu tô aqui pra te ensinar a verdade. Eu vou te explicar o porquê, tá? Primeiramente... Lembra que eu falei pra vocês que pra tirar risco tem que haver um nivelamento? Um polimento. Polimento é nivelamento. Então a gente tem que nivelar. Como se a gente estivesse fazendo a decapagem do vidro, tá? Nivelamento. A palha de aço não tem o poder de fazer isso. Nunca. Ela não é dura, ela não é agressiva o suficiente pra causar nenhum efeito de decapagem no vidro. Por mais que às vezes você ache que isso aqui risca o vidro, se é um vidro de boa qualidade, vidro de boa qualidade, não tô falando de vidro não original vagabundo, porque vidro não original vagabundo muitas vezes tem muita carga mineral e, cara, pode ser que marque, mas tô falando de vidro de boa qualidade, que é 99% dos casos, isso aqui não vai fazer nenhum tipo de marca, tá? Porque esse aqui não tem agressividade, não tem densidade suficiente pra marcar o vidro do carro. Começa por aí. Outra coisa, massa de polir. O abrasivo que tem na massa, que é o responsável pelo nivelamento também, não é um abrasivo suficientemente agressivo, suficientemente robusto pra causar o efeito de nivelamento. Então quando você unir isso daqui e isso daqui, é impossível você nivelar um vidro. É cientificamente impossível você nivelar um vidro com palha de aço e massa de polir. Pô, mas eu vi um vídeo que o cara fez, sabe o que aconteceu? A oleosidade da massa entrou dentro do risco, preencheu o risco, porém quando chover, quando bater água, a oleosidade vai sair, porque é uma oleosidade bem mequetrefe, vai sair e o risco vai aparecer. Então não tem como, tá? É cientificamente impossível. O que que nivela vidro? Isso aqui. Isso aqui nivela vidro, tá? O que que é isso, Vagnão? Óxido de sério, que é o que é utilizado pra fazer polimento em vidro. Ah, então eu posso pegar óxido de sério, colocar no aplicador e usar? Não, cara, não adianta. A sua mão não vai conseguir simular uma politriz. A brutalidade, a agressividade de uma politriz rotativa. Então isso daqui, que é o abrasivo correto pra fazer nivelamento de vidro, só vai funcionar em uma boina de feltro e uma máquina rotativa. Não tem como. Um, não dá pra fazer na mão e também não dá pra fazer na máquina com isso daqui. Casamento perfeito. Então isso aqui não funciona, você não consegue tirar risco do vidro com palha de aço e massa de polir. Tá desmistificado. Não sou bambu nem nada! Bom, rapaziada, se você gosta da minha sinceridade, se você gosta das minhas verdades, se inscreve no canal, me dá essa moral. Se você tá aqui até agora, gostou do vídeo? Se você, pô, gostei, nunca vi esse gordo doido, mas eu gostei do vídeo. Se inscreve, cara! Pô, dá moral pro gordo doido, velho. Se inscreve no canal, vai. Custa nada. Se inscreve, ativa o sininho e todo vídeo novo que eu lançar, assiste, porque você vai me ajudar que eu quero bater um milhão de inscritos aqui no YouTube. Eu preciso bater um milhão de inscritos. E a gente começa rumo a um milhão de inscritos com você se inscrevendo. Você vai ser o pontapé inicial pro nosso um milhão de inscritos. Então se inscreve aí, vamos pra cima. Dependo muito, peço muito pela sua inscrição. Vamos pra cima. Verdade sempre. Tamo junto, vamos atropelar mais um mito desmistificado. Valeu! Se inscreve! Tchau! Tchau!